O levantamento sistemático da produção agrícola do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que a produção de grãos do Estado deverá atingir o número de 5,95 milhões de toneladas este ano. A previsão é de crescimento de mais de 17%, quase 18% em relação ao ano anterior. Veja na reportagem. Os dados informados pelo levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE mostram mais uma produção recorde, desta vez da ordem de mais de 5 milhões de toneladas, um crescimento de 17,81% em relação ao ano passado, quando havia sido registrada uma produção de mais de 5 milhões de toneladas. A soja é destaque na produção de grãos do Piauí e deve atingir este ano mais de 3 milhões de toneladas, um aumento de 13,47% em relação a 2021. Em seguida, vem o milho, com uma produção de 2,61 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de quase 22%. Outros grãos se destacam na agricultura piauiense. E outros produtos também, como o sorro, que vai ter um incremento, por exemplo, este ano, de 257%, atingindo 76 mil toneladas. Nós temos o feijão, com um crescimento de 30%, atingindo 69 mil toneladas. O algodão herbáceo, crescendo cerca de 39%, com uma produção de 37 mil toneladas. E vamos ter apenas o único produto dos grãos com queda, que no caso vai ser o arroz, que vai ter uma redução de 17%, mais ou menos, na sua produção agora em 2022, atingindo 80 mil toneladas. A maior parte da produção de grãos no estado está concentrada na região dos Cerrados, cuja produção está estimada em cerca de 5,65 milhões de toneladas, o que representa aproximadamente 94,86% do total da produção de grãos do Piauí. A produção de castanha de caju, de acordo com a projeção feita em julho deste ano, deve ser de 25 mil 143 toneladas, um incremento de cerca de 31% em relação ao ano anterior, quando havia atingido 19 mil e 20 toneladas. Nossa produção está de 45% abaixo dessa de 2008. Então, na verdade, está havendo um envelhecimento dos pomares de caju e não está tendo uma reposição. Na verdade, a gente podia estar tendo uma produção até maior, porque nós já tivemos maior seguramente no passado. Em termos de ranking nacional, o Piauí hoje só perde do Ceará. O Ceará, na realidade, tem 57% da produção nacional e o Piauí cerca de 17% da produção brasileira. O supervisor do IBGE divulgou esta semana mais uma boa notícia em primeira mão para o Dia Rural. O Piauí possui seis municípios entre os 100 que mais produzem milho no Brasil e três municípios que destacam na produção de soja. Em 2021, nós tivemos três municípios do Piauí entre os 100 maiores produtores de soja. Nós tivemos também seis municípios do nosso estado entre os 100 maiores produtores de milho do Brasil. E Baixa Grande do Ribeiro destacou-se como o maior produtor de grãos em nosso estado em 2021. E também nesse ano, em 2021, a produção de cana no Piauí chegou a crescer 180%. Então, são bons números para o Piauí nesse contexto histórico dos últimos anos. Então, vamos lá.